Primeiro, o mais importante de Stephen Covey, Roger Merrill e Rebecca Merrill, que trata sobre a importância de sabermos o que devemos priorizar em nossas vidas para alcançarmos o nosso propósito de vida. Bem, muitas vezes sofremos à toa, simplesmente porque não sabemos identificar nossas atitudes destrutivas e transformá-las em comportamentos construtivos, que nos ajudem a evoluir e a garantir nossa qualidade de vida. É te ajudar a analisar melhor a situação atual, visualizar onde você quer chegar e por quê, e montar planejamentos que te permitam colocar suas ideias em ação para atingir os seus objetivos. Para isso, você deverá aprender a colocar as coisas importantes em primeiro lugar. Essa jornada não será fácil, mas valerá muito a pena. Mas já quero que você comece a absorver essa ideia. Bom, eu já vou te adiantar que você me ouvirá falando muito sobre gerenciamento de tempo. É fundamental que você entenda bem este conceito para colocá-lo em prática da maneira correta. Mas você deve estar se perguntando por que isso é tão importante. Eu vou te responder de forma simples, mas trabalharemos melhor isso até o final, ok? Quando conseguimos identificar o que é realmente importante e o colocamos como prioridade em nossas mentes, conseguimos montar um planejamento estratégico para o nosso dia a dia que vai nos permitir alcançar de forma mais eficaz os nossos objetivos. Faça um exercício rápido. Analise as coisas que você fez nas últimas semanas ou até mesmo nos últimos anos e tente entender se você costuma priorizar o que é urgente ou o que é realmente importante e significante. Fazer uma autoavaliação neste momento é essencial para que você possa identificar que tipo de pessoa você é, que tipo gostaria de se tornar e como fazer essa transição. Agora, retornando ao gerenciamento do tempo, você já deve ter ouvido alguém falar que tempo é dinheiro, né? Por causa dessa frase, as pessoas buscam realizar suas tarefas cada vez mais rapidamente para dar conta das agendas lotadas. O problema é que essa produtividade robótica está deixando as pessoas mais e mais estressadas. Olha, o que eu gostaria que você entendesse é que, em vez de priorizarmos a quantidade de coisas que fazemos, devemos priorizar a qualidade dos momentos que vivemos. Por exemplo, eu tenho uma amiga que acabou de ser mãe e decidiu continuar trabalhando de casa. Ela criou uma tabela bem rígida de horários para conseguir dar conta de tudo. Um belo dia, percebeu que os minutos que passava com seu bebê não eram significativos, pois estava sempre pensando em terminar logo aquela tarefa para começar outra. O que isso causou? Estresse e culpa. Depois disso, ela percebeu que precisava definir melhor suas prioridades, como passar mais tempo com o filho e aproveitar cada segundinho do seu desenvolvimento. Ela não precisou largar o trabalho, apenas aprendeu a gerenciar o seu tempo de uma maneira mais significativa. Vamos seguir, então, com os nossos conceitos. Quero que você deixe de imaginar o seu tempo como um relógio e o imagine como uma bússola. O planejamento dos seus dias não pode mais ser feito com base na velocidade com que você consegue finalizar tarefas. Em vez disso, deve se basear na direção que você deseja seguir, no sentido que deseja dar à sua vida. Todas as decisões que você tomar a partir de agora devem estar alinhadas com esse pensamento. Olha, não será um caminho fácil. A mudança não vem da noite para o dia. Quando aprendemos a priorizar as coisas realmente importantes, nos permitimos viver, amar, aprender e deixar um legado. Então, para começar, abra a sua mente e fique pronto para reavaliar todas as escolhas que você tem feito no cotidiano. Infelizmente, há uma grande lacuna entre as coisas que consideramos importantes, ou seja, valiosas em nossas vidas e a forma como usamos o nosso tempo. Às vezes, até sabemos o que priorizar na teoria, mas não conseguimos colocar isso em prática com sucesso. Precisamos, então, nos lembrar da bússola, ou seja, dos nossos propósitos e princípios e tentar seguir esse caminho. Então, é hora de pensar. Será que o tempo que você gasta no seu dia a dia está valendo a pena? Você ou usa em coisas que considera relevantes ou apenas nas responsabilidades e compromissos que assume? Gostaria de mudar isso? Enquanto algumas pessoas se sentem felizes fazendo coisas importantes, outras parecem que vivem apagando incêndios e resolvendo urgências. Trabalham como se fossem robôs, colocando uma tarefa seguida da outra, sem parar. Enquanto isso, não conseguem se sentir realizadas ou bem-sucedidas. Já me senti até cansado só de falar sobre isso. Um conhecido meu vivia assim, pulando de trabalho em trabalho, sem ter tempo para construir relacionamentos duradouros ou aproveitar momentos com a família. Infelizmente, ele só se deu conta disso quando passou por uma experiência dramática, a perda de um parente. Foi nesse dia que ele percebeu que deveria ter feito tudo diferente, que deveria ter se ocupado menos com coisas urgentes e mais com as coisas relevantes, como a família. Bem, naquele dia ele decidiu que mudaria sua vida. Não espere uma crise aparecer para redefinir as suas prioridades. Comece agora mesmo. Eu vou rapidamente falar sobre alguns tipos de gerenciamento de tempo que nós já conhecemos, para depois conversarmos sobre como deveria ser. As pessoas da primeira geração costumam ser flexíveis, mas não têm muita visão de futuro. As da segunda geração têm o hábito de fazer planos, mas ainda se prendem muito aos compromissos e não fazem ajustes quando necessário. As da terceira geração já conseguem dividir melhor o tempo entre seus planos e metas, mas têm a tendência de querer controlar tudo, o que não é possível. Além disso, acreditam que a verdadeira eficiência está em fazer mais em mesmo tempo, que também já vimos que não é verdade. A quarta geração, que seria a ideal no gerenciamento do tempo, não pode ter como base o tic-tac do relógio, mas o tempo que gastamos com qualidade, ou seja, o valor que tiramos dele. Para isso, é fundamental que tenhamos uma mudança de paradigmas, que guiam as nossas ações. Precisamos transformar nossas formas de pensar e agir, de modo que essa nova geração de pessoas foque em priorizar aquilo que é importante, em vez do que é urgente. Temos que começar a dar o exemplo. Mas por que será que até hoje as pessoas continuam vivendo apagando incêndios? Será uma questão de costume? Será pressão da sociedade? Na verdade, nós gostamos da satisfação instantânea que resolver uma crise nos causa. faz com que nos sintamos úteis, reconhecidos e valorizados, sabe? É emocionante atender uma ligação urgente no meio do jantar em família e dizer que você é o único que pode resolver os problemas da empresa. Faz com que a gente se sinta importante. Então, em um piscar de olhos, trocamos esse momento em família para atender a crise e esquecemos de nos questionar qual deveria ser a nossa prioridade. Isso é perigoso, porque quando transformamos essa adrenalina em uma rotina, acabamos ficando pilhados e muito estressados. Bom, podemos dividir nossas atividades em quatro campos, ok? Acredito que você já tenha passado pelo menos algum tempo da sua vida em cada um deles. Temos tarefas que são urgentes e importantes, como, por exemplo, trabalhos com prazos para serem entregues. Tarefas que são apenas importantes, sem urgência, que nos permitem fazermos planejamentos mais assertivos. São nesses dois campos que devemos concentrar o nosso tempo. Porém, ainda há tarefas apenas urgentes e aquilo que não é nem importante nem urgente, ou seja, que não significa nada para nós. Infelizmente, acabamos perdendo muito tempo nesses dois campos, mas vamos mudar isso. Fique tranquilo. Voltando a um ponto sobre o qual já conversamos, mas que é de suma importância. Muitas vezes sabemos o que deveríamos priorizar, mas na hora do vamos ver, acabamos optando por seguir o caminho das urgências, muito em razão das sensações que nos são causadas. Mas vou te contar um segredo. Quando você se dedica ao que é importante, consegue fazer um planejamento eficaz e se preparar para o seu dia, para a sua semana, ou para o que for. E quer saber? Não tem nada melhor do que isso. Quando eu consigo me organizar e montar uma programação priorizando coisas realmente relevantes, eu me sinto muito satisfeito e confiante de que realizei grandes coisas. Posso até dizer que fico em êxtase. Verdade. Mas afinal, quais são as coisas importantes que devemos priorizar? Bom, nós, seres humanos, precisamos realizar atividades que nos façam saciar quatro necessidades que nos deixarão satisfeitos. São elas a necessidade física de alimentos, moradia e saúde, a necessidade social de nos relacionarmos, a necessidade mental de evoluir e a necessidade espiritual de ter um propósito. Se uma delas não for saciada, isso pode nos prejudicar por inteiro. Então, priorizem tarefas que te farão alcançar esses objetivos para que você se sinta realizado. Mas não basta satisfazer essas necessidades. Temos que fazer isso de forma correta. É aí que entra a importância de deixar o relógio de lado e assumir a bússola como o guia da sua vida. Precisamos entender onde estamos e onde queremos chegar para podermos traçar o percurso que une esses dois pontos, para que não busquemos as soluções mais simples, mas as mais relevantes. Seguindo nas coisas importantes que devemos priorizar, podemos falar sobre a potencialidade dos quatro dons humanos que nos auxiliam na criação da bússola que vai nos guiar até o nosso propósito de vida. São eles. A autoconsciência, a consciência, a imaginação criativa e a vontade independente. A autoconsciência nos permite analisar nossos pensamentos e ações. A consciência nos mantém alinhados aos nossos princípios e missões. Com a imaginação criativa, conseguimos definir metas e fazer planejamentos. E a vontade independente é a nossa capacidade de agir. Com esses quatro dons, conseguimos assumir a liderança das nossas vidas. De qual lado você quer estar? Quer ser uma pessoa de quarta geração, que sabe priorizar as coisas importantes da vida, como um momento em família, ou os cuidados com a sua saúde? Ou quer ser o tipo de pessoa que sobrevive com a adrenalina de estar sempre apagando incêndios e fazendo coisas urgentes? Eu escolhi a primeira opção. Está nas suas mãos. Então, utilize os seus dons para entender o que é importante e para aprender a colocar a teoria em prática. Vamos colocar em ação? Vou te ensinar agora o passo a passo para você montar um planejamento semanal que tire o foco da urgência e o leve para as tarefas importantes. Legal, né? Com esse processo, eu garanto que você vai conseguir se conhecer melhor, ganhar mais qualidade de vida e também vai aprender a tomar decisões mais consistentes, o que é fundamental. O primeiro passo é identificar qual é o seu propósito de vida. O que te move? Onde você quer chegar? Qual é a sua missão nesse mundo? Essas são algumas das principais perguntas que você pode se fazer na vida. Por isso, tire uns minutinhos para refletir sobre essas questões. Depois, você deve identificar quais são os seus papéis na sociedade, como, por exemplo, papel de pai, mãe, líder comunitário, síndico, diretor, presidente e por aí vai. São muitos os nossos papéis e responsabilidades pessoais e profissionais. Então, anote em um papel no seu computador ou no seu telefone os que vierem à sua mente. Ok? Vamos lá. O terceiro passo é estipular seus objetivos e suas metas para cada um desses papéis. Por exemplo, se você colocou pai ou mãe, sua meta pode ser passar mais tempo com seus filhos ou iniciar uma nova tradição familiar, como um piquenique no parque aos domingos. Se colocou presidente, suas metas podem ser desenvolver um novo sistema de bônus aos funcionários ou implementar mentorias para melhorar os relacionamentos no ambiente de trabalho. É importante que essas metas sejam estipuladas com base na bússola e não no relógio. O quarto passo é começar a montar um planejamento semanal de um jeito que essas metas que vocês acabaram de estipular sejam consideradas prioridades em sua agenda. E não se esqueça de que essas atividades demandam um tempo significativo. Então, nada de ficar encaixando diversas outras tarefas na sua programação. Agende as coisas mais importantes primeiro, a ordem de relevância e deixe o restante para agendar em um segundo momento. O quinto passo é se policiar para que você consiga transformar em ação esse planejamento que você montou com todo o cuidado e carinho, ou para fazer mudanças conscientes caso seja necessário. Ou seja, quando um novo compromisso aparecer, analise se ele está alinhado com seus novos princípios e se ele é mais importante do que aqueles que estão na sua agenda. Note que eu falei mais importante, não mais urgente. Atenção a isso! Enfim, tome a decisão de priorizar esse novo compromisso ou de reagendá-lo. A escolha só depende de você. Por fim, o último passo é o da avaliação. Como o planejamento é semanal, temos condições de analisar o que fizemos corretamente e onde erramos em uma semana para poder melhorar os planos para a próxima. Para isso, anotem tudo o que aconteceu, como quais metas foram atingidas, se surgiram novos compromissos durante os dias, como vocês fizeram suas escolhas e se foram certeiras, se vocês conseguiram manter como prioridade as coisas mais importantes ou se deslizaram e se renderam à adrenalina de cumprir atividades urgentes em primeiro lugar. Assim, você aprende com suas próprias experiências antes de iniciar uma nova semana. Falamos há pouco sobre missão pessoal e quero retornar a esse assunto para você entender um pouco melhor. Quem tem consciência da sua missão consegue atingir melhor os seus objetivos. É essa missão que nos irá guiar durante novas tomadas de decisão para que usemos melhor o nosso tempo, com qualidade. Isso é essencial. Basicamente, nossa missão pessoal revela quem nós somos, quais são os nossos princípios e desejos. Que tal, então, montarmos uma declaração de missão juntos que te ajude a conquistar os seus objetivos. Pois bem, primeiro, sugiro que você encontre um lugar tranquilo para essa tarefa, pois ela exige que nós nos desconectemos do mundo exterior e nos conectemos com o nosso eu mais profundo. Agora, pegue um papel e uma caneta e comece escrevendo quais são, na sua opinião, suas maiores virtudes. Coloque também quais são suas necessidades e suas capacidades, ou seja, o que você pode fazer para transformar o mundo à sua volta. Escreva também como você gostaria de ser lembrado e quais legados gostaria de deixar para as futuras gerações. Sua missão pessoal, como já te falei, vai te guiar rumo ao cumprimento do seu propósito de vida e vai te ajudar a evitar erros. Não se esqueça de atualizá-la sempre que necessário. Como somos seres mutantes, nossos princípios também mudam com o passar do tempo. Por fim, minha dica é que você leia a sua declaração todos os dias para colocá-la em prática e para se preparar para os novos desafios que vão surgir. Agora que você finalizou sua declaração de missão e identificou o que é importante para você, quero que você faça uma nova autoavaliação e descubra se você estava dando a devida atenção para as coisas relevantes ou se estava negligenciando papéis importantes, como, por exemplo, o de pai ou de mãe. Infelizmente, quando estamos muito ocupados, acabamos colocando nossas famílias em segundo plano, pois não consideramos que temos um compromisso com elas. Priorizamos os nossos trabalhos, por serem mais urgentes, mas podemos pagar um preço alto por isso no futuro. Quero deixar claro aqui uma coisa. Ninguém é feliz priorizando apenas um dos papéis. Você não pode gastar todo o seu tempo e energia com um papel, esquecendo do outro. Precisamos de equilíbrio, como tudo na vida. Temos que saber quando priorizar a família, quando priorizar o trabalho e quando priorizar nossa função na comunidade. Só conseguimos ser plenamente felizes e realizados quando aprendermos a lidar com tudo no seu devido tempo, sem tentar apressar as coisas. Temos a necessidade de ter sucesso em todas as áreas da vida ou nos sentimos vazios. Por isso, é fundamental reservarmos um tempo para fazermos o nosso planejamento semanal. Só assim conseguimos priorizar todos os nossos papéis sem estresse ou culpa. Aproveito esse momento para tocar em um outro assunto sobre prioridades. As pessoas. Nesta nova geração de gerenciamento de tempo, a liderança é mais importante do que qualquer outra coisa. E liderança não é apenas saber dar ordens, mas gerir pessoas. Em uma empresa, por exemplo, os funcionários são as verdadeiras engrenagens que juntas vão caminhar no sentido do sucesso. Porém, se uma dessas peças se quebra, prejudica todo o sistema. O que eu quero mostrar com isso é que as pessoas são mais importantes do que os compromissos. Então, se um funcionário está enfrentando um problema no ambiente de trabalho e deseja conversar, ou se o seu filho precisa de ajuda na lição de casa, busque priorizar isso nos seus planejamentos pessoais. Depois, encaixe em as infinitas reuniões a solução de problemas na sua agenda. Lembre-se, a necessidade social de construir e manter relacionamentos deve ser saciada para garantir nossa qualidade de vida. Agora vamos entrar em outro conceito, o de definição de metas. As metas são muito poderosas, pois nos permitem traçar um percurso até o objetivo mais amplo. Porém, também podem ser muito perigosas, se não estivermos com a mente preparada para encará-la. Mas o que será que isso significa? É simples. As metas podem nos tornar muito realizados e confiantes, mas também podem nos derrubar, nos frustrar, nos devastar. Isso costuma acontecer quando não as atingimos, mas também pode acontecer quando conseguimos sim cumpri-las. Vamos abordar essas duas questões. Imagine que você estabeleceu uma meta, mas não conseguiu realizá-la. O que você sente? Às vezes, quando isso acontece comigo, eu me sinto um fracassado, um inútil. Mas aí, tento analisar e entender. Será que eu não defini uma meta complexa demais que eu já sabia que não seria capaz de cumprir? Então, eu pego essa meta e a separo em metas menores, mais simples, que me darão confiança conforme eu as cumpra. Mas também tem gente que se sente muito mal mesmo quando consegue alcançar as metas estipuladas. Eu tenho um amigo que tinha como meta se tornar CEO da empresa onde trabalhava dentro do prazo de seis meses. Então, ele se dedicou ao máximo, apagou todos os incêndios que encontrou e se fez presente trabalhando de domingo a domingo, durante o dia inteiro. O que você acha que aconteceu? Pois é. Em seis meses, ele foi nomeado CEO. Seu sonho se realizou. Era hora de comemorar. Mas ele não estava satisfeito. Sabe por quê? De tanto se dedicar ao papel de executivo, ele negligenciou totalmente o seu papel de marido. Então, no prazo estipulado, ele se tornou CEO. Mas também se tornou divorciado. Meu amigo precisou abrir mão de uma área importante da sua vida para cumprir a meta. Isso custou o seu casamento. Logo, ele não ficou nada satisfeito e se sentiu vazio e decepcionado. Para evitarmos que erros assim sejam cometidos, precisamos definir metas com base em nossos princípios e na nossa missão pessoal. Um bom jeito é usarmos os quatro dons que são a autoconsciência, a consciência, a imaginação criativa e a vontade independente para nos orientar ao longo desse processo. Entenda, então, a qual destino você quer chegar, o motivo disso, como você vai fazer e qual legado deixaria ao cumprir essas metas. Quando levamos em conta os nossos princípios para definir metas, atingimos objetivos realmente importantes que nos garantirão qualidade de vida. Então, só para finalizarmos esse conceito tão importante, minha dica é que vocês trabalhem com metas semanais que são mais realistas e que sejam realmente relevantes para a sua vida e para a vida das pessoas à sua volta. Como, por exemplo, conversar com os funcionários para entender quais são suas necessidades no ambiente de trabalho até sexta-feira. Busque renovar suas energias, fortalecer relacionamentos, aprender novas habilidades, desenvolver seus papéis e cumprir metas que vão te levar ao seu propósito de vida. Reserve um tempo essencial para passar com a sua família, como as tardes de domingo, separe outro tempo para a sua esposa ou para o seu marido, como uma sexta-feira à noite. Planeje ainda um tempinho para você desenvolver os seus conhecimentos, como segundas ou quartas à noite e deixe as manhãs de domingo para ajudar na igreja. Dessa forma, você vai ver como é possível administrar todas as coisas importantes e conciliar todos os seus papéis sem o desespero de cumprir prazos. Bom, mesmo quando temos tudo planejado, coisas inesperadas podem acontecer. consigo me acalmar diante dessas situações, tomar o meu tempo e fazer escolhas conscientes que estejam de acordo com os meus princípios e com o meu propósito. Eu vou te contar uma coisa. É tão boa a sensação de ter a certeza de que estou tomando decisões certas, sabe, que saciem as minhas necessidades e me permitam deixar um bom legado ao mundo. Nada se compara ao sentimento de priorizar as coisas verdadeiramente importantes. Vocês precisam experimentar agora mesmo. Mas, como falamos, não basta apenas sabermos como deveríamos agir. Precisamos ter coragem para transformar os pensamentos em ações. Precisamos ter muita coragem para agir seguindo os nossos princípios e a nossa missão. Sabe por quê? Porque, na maioria das vezes, é mais fácil você optar pela urgência. Ela aparece ali, na sua frente. Não demanda tempo para pensar. Você simplesmente segue o fluxo e, quando percebe, já está envolvido em milhões de atividades. Agora, agir com integridade é mais difícil. Por isso, requer coragem. Aprender com os nossos erros requer coragem, mas é algo fundamental. Não se esqueça de fazer aquela avaliação depois de cada semana para identificar os seus erros e o que pode ser melhorado para que, na semana seguinte, você possa corrigi-los. Isso vai te deixar cada vez mais preparado para tomar decisões conscientes e significativas. Vamos seguir para mais um conceito, o da interdependência. Então, preste muita atenção para absorver a teoria, adaptá-la à sua realidade e colocá-la em prática. Enfim, no dicionário, interdependência significa uma condição de indivíduos que estão ligados por uma relação de dependência mútua. Neste conceito, vamos falar justamente sobre a importância dos relacionamentos, da liderança e de colocar as pessoas acima dos compromissos. Todos os papéis que desempenhamos nas nossas vidas envolvem outras pessoas. para sermos pais, precisamos de filhos. Para sermos diretores, precisamos de colaboradores. Para sermos síndicos, precisamos de condôminos. E para sermos líderes comunitários, precisamos de uma comunidade. Pois é, todas essas relações são interdependentes, ou seja, precisam do envolvimento dos dois lados para dar certo. E para saciarmos as nossas quatro necessidades, também dependemos dos outros. É fundamental que nós saibamos trabalhar em equipe. Acredito que você já tenha escutado aquela frase A união faz a força. Pois é, apesar de já parecer batida, ela continua valendo, continua sendo verdadeira. Isso porque quando unimos nossas forças e trocamos nossas experiências, todos evoluímos juntos. É por isso que a quarta geração de gerenciamento de tempo é tão focada em priorizar as pessoas e, consequentemente, a interdependência nas nossas tomadas de decisão. Dentro de uma família, por exemplo, não existem vencedores e perdedores, pois todos trabalham em conjunto para melhorar a qualidade de vida. Isso também acontece dentro de uma empresa. Quando trabalhamos em equipe, conseguimos estipular metas cada vez maiores e, melhor de tudo, cumpri-las. Assim, todo mundo ganha. Então comece a ouvir o seu colega ou o seu parente, entenda quais são suas necessidades, ajude a saciá-las, valorize seus pontos de vista e tomem decisões em conjunto que beneficiem os dois lados. É essencial que as equipes tenham uma visão compartilhada e se guiem a partir dela. Enfim, quando trabalhamos de forma interdependente, precisamos levar em conta as prioridades de todas as partes envolvidas. Para isso, cada um deve fazer a sua parte. Devem se unir para identificar quais resultados esperam alcançar juntos, os princípios coletivos que devem ser seguidos para se atingir os objetivos. Ah, o mundo seria tão bom se todos pensássemos em nos unir em vez de nos dividir. A competição não leva a nada, pois todos perdem um pouco nesse processo. do contrário, todos se esforçam e se motivam e se empoderam juntos. Infelizmente, nem sempre os lugares são assim. Na realidade, a maioria das empresas e organizações não são. O que eu quero deixar claro é que você precisa se preocupar menos com o que não pode controlar e focar mais nas coisas que dependem de você. Ou seja, se você perceber que uma pessoa não pensa no coletivo, não se desestimule. Em vez disso, busque transformar o seu ambiente de trabalho, sua comunidade ou até mesmo sua casa em um ambiente cooperativo onde todos consigam desenvolver suas missões. Mas como eu faço isso sendo apenas um funcionário ou um simples membro da comunidade? Bem, o meu conselho é que você tome a frente das transformações e seja a mudança que quer ver no mundo, como diria Gandhi. Bom, é hora então de você se empoderar, ou seja, se desenvolver. desenvolver o seu potencial de mudar o seu ambiente. Primeiro você deve mostrar para si e para os outros que é uma pessoa com credibilidade e que é competente. Isso fará com que as pessoas te olhem com outros olhos, confiem em você e acreditem nessa tal mudança que está pregando. Não se esqueça de que tudo o que você faz deve ser baseado na sua missão pessoal, hein? Bom, trabalhe isso aí dentro de você antes de expor ao mundo, pois a comunicação deve ser certeira se desejamos engajar os outros. Além disso, se você quer realmente chacoalhar as coisas e implantar novas prioridades, precisa definir metas que beneficiem todos os papéis de todas as pessoas envolvidas. Nessas metas, estipule que as pessoas precisam buscar trabalhar juntas por um bem maior e tenha certeza de que as suas ações estão alinhadas com seus objetivos. Por exemplo, de nada adianta você defender a importância da cooperação e premiar apenas um dos seus filhos quando este cumpre as tarefas de casa. O trabalho deve ser feito em conjunto e reconhecido por isso. Durante todo esse processo, não se esqueça de avaliar constantemente os seus acertos e erros para que você possa fazer cada vez melhor. Eu sei que eu já toquei nessa tecla em outros momentos, mas é porque reconhecer os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos é essencial se queremos alcançar o nosso propósito. Aproveite e peça um feedback dos seus parentes, amigos e colegas de trabalho para saber se você está realmente no caminho certo e analise essas devolutivas com base na sua missão pessoal. Agora, se você ainda não tem um papel de liderança, está na hora de ter. Como líderes, temos mais poder em mãos para transformar efetivamente o ambiente em que vivemos ou trabalhamos, fazendo-o se adaptar à priorização das coisas que são importantes, não urgentes. Use sua influência para implementar essa mudança ao seu redor. Atualmente, além dos líderes comunitários, líderes de empresas e chefes de família, quem se encontra nessa posição de influenciar os outros e transformar nem que seja um pedacinho do mundo são os influenciadores digitais. Como o próprio nome já diz, eles assumiram um papel de influenciar os seus seguidores. Agora, basta saber se vão utilizar esse poder com consciência, ajudando as pessoas a tomarem decisões relevantes. Assumam uma posição de liderança. Ajudem as pessoas a definirem e cumprirem suas metas. Cresçam com elas e mostrem que ou ganhamos todos juntos ou perdemos todos juntos. Quem define o resultado somos nós mesmos, de maneira compartilhada. Mostre que você é a pessoa certa para virar essa mesa e guiar todos no caminho ao sucesso. Isso que eu chamo de trabalhar com algo verdadeiramente importante. Então, quero aproveitar para relembrar a importância de levar uma vida seguindo sempre os seus princípios e a sua missão. Quando conseguimos nos organizar para priorizar as coisas importantes e as pessoas em vez das urgências, somos tomados por uma paz interior sem tamanho. Eu, por exemplo, me sinto muito bem quando avalio as minhas semanas e percebo que consegui seguir o meu planejamento de forma bem-sucedida ou quando tive a capacidade de fazer mudanças conscientes. Que tal analisarmos juntos um exemplo para entendermos a diferença entre apenas gerenciar o seu tempo com base na urgência ou fazer isso com base na liderança? Ok. Imagine que Maria é dona do seu próprio negócio na área de cosméticos. Chega sexta-feira, ela se planeja para encerrar suas atividades importantes do trabalho mais cedo para então poder aproveitar um tempo de qualidade com seu marido. Segundo o planejamento semanal, você deve apenas se preparar para uma reunião com os acionistas, fazer os pedidos para repor o estoque do mês seguinte, orientar sua assistente para as tarefas do fim de semana, fechar o caixa. Porém, quando ela volta do almoço, feliz da vida que as coisas estão caminhando conforme o esperado, Maria é pega de surpresa com um carregamento que deveria ter chegado a sua filial, mas que por algum motivo estava atrasado, o que poderia atrapalhar as vendas do fim de semana. Bem, existem algumas maneiras de lidar com essa situação. Maria poderia priorizar essa urgência abrindo mão dos seus planos, mas isso a deixaria muito frustrada e poderia prejudicar o seu papel como esposa. A segunda opção seria verificar em sua agenda se algumas das suas outras atividades poderia ser adiada, feita de forma mais rápida ou ainda ser delegada à assistente para que ela apague esse incêndio e chegue em casa a tempo. Essa alternativa ainda não é satisfatória. A melhor opção seria Maria entender por que esse problema aconteceu, se já havia ocorrido outras vezes e o que pode ser feito para melhorar esse processo. Enquanto a jovem empreendedora não encontrar a raiz do problema para corrigi-la, essa urgência continuará aparecendo nas suas sextas-feiras e talvez até de forma mais dramática. Por isso, ela deve assumir o seu papel de liderança e se planejar para juntar uma equipe que consiga pensar em uma solução definitiva para que essa urgência não ocorra mais. Dessa forma, você está guiando as pessoas à sua volta a resolverem o problema de maneira eficaz em vez de apenas gerenciá-lo quando aparece. Faça uma reflexão e tente visualizar suas últimas atitudes. ou tem algo que você gostaria de mudar. Se você quer mudar algo em você e na sua forma de encarar os seus dias e semanas, a hora é agora. Isso é muito importante. Então, não adie enquanto resolve seus problemas urgentes. Vá de encontro com a paz que essa transformação te dará. Exercite sua liderança. Tome o seu tempo sem apressar as atividades cotidianas. Você não deve abraçar o mundo. Isso não é nada saudável e só causa estresse e culpa. Trabalhe os seus relacionamentos. Ajude os outros. Priorize as coisas, pessoas e momentos verdadeiramente importantes. Você está apenas no começo da sua jornada, mas eu posso te garantir uma coisa. Não basta fazer essa mudança uma vez e achar que sua vida melhorou 200%. Não, não. Agir de acordo com a sua missão é um trabalho para uma vida inteira. sempre encontrará desafios no seu dia a dia que demandarão tempo para absorver e tomar uma decisão consciente. A cada escolha certeira que você tomar, você se tornará uma pessoa mais equilibrada em seus diversos papéis, com maior qualidade de vida. Use seu tempo com inteligência. Esse é o melhor conselho que eu posso te dar. Quero deixar também uma dica dos autores do livro Primeiro, o mais importante. De acordo com eles, o segredo não é gastar o tempo, mas investi-lo em pessoas, em empoderamento, em causas e projetos significativos. Então, comecem agora mesmo a tirar essas ideias do papel. Divida esses ensinamentos com seus parentes, com a sua comunidade e com seus colegas de trabalho. Troquem experiências e procurem se desenvolver juntos. A ação em conjunto tem muito poder. Para você mudar de vida, basta querer. Por hoje é só. Boa sorte em suas jornadas.